Pessoal, vamos falar sobre o filme Woman King, que é um filme que tá dando muita polêmica lá nos Estados Unidos e o pessoal da esquerda tá se derretendo em cima disso. Por quê? De um lado estão as feministas, de outro lado está o movimento negro. Vamos entender por quê que tá dando essa confusão com esse filme, né? Essa notícia foi sugerida por todos os inscritos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, lançaram um filme chamado Woman King, que conta a história do tráfico de escravos entre a África e os Estados Unidos. É uma história muito triste, uma mancha no passado de todos nós, mas é preciso reconhecer algumas verdades factuais. Por exemplo, entre elas a verdade de que os ingleses e também os portugueses e espanhóis não capturavam os escravos na África. Na verdade, haviam tribos africanas que capturavam esses escravos e vendiam para os ingleses, os portugueses, os espanhóis. Isso não torna a culpa dessas pessoas menos... não torna menor a culpa dessas pessoas, evidentemente. Continua sendo um crime do mesmo jeito. Mas o fato é que quem fazia a captura desses escravos eram tribos africanas lá na África. E também é importante ressaltar que esse costume de ter escravos já existia na África antes disso tudo, mas era muito pontual, era uma coisa pequena. Era aquele negócio, uma tribo entrava em conflito com outra, capturava algumas pessoas da outra tribo, essas pessoas capturadas viravam escravos. Era uma coisa pequena. Foi só depois do grande comércio, do grande aumento desse comércio com os portugueses, espanhóis e ingleses, que a coisa virou uma coisa industrial. Que tribos começaram a fazer capturar outras tribos inteiras só para vender como escravos. Virou realmente uma operação catastrófica, uma coisa muito triste. Enfim, então ele conta a história da tribo da Romei. Da Romei é uma tribo que era uma dessas tribos que capturava escravos e vendia para os ingleses. Então é uma história muito triste, só que nessa história a chefe da tribo é essa mulher aqui, interpretada pela Viola Davis. Eu não vi o nome dela aqui. Eu não vi o filme, tá gente? Eu estou falando de acordo com o que está aqui na reportagem. Então a Viola Davis aqui interpreta essa mulher que é justamente a Woman King, que é a rainha ou a mulher rei, segundo a tradução literal do que está dizendo aí, né? Dessa tribo que fazia a captura de escravos. E aí qual que é o problema? O que está gerando a controvérsia nessa história? O pessoal do movimento negro está falando que esse é um filme que glorifica pessoas que participaram do tráfico de escravos. E de certa forma sim. O problema, a questão toda é porque o filme retrata essa mulher como sendo uma mulher poderosa, empoderada, ela que comandava as coisas, ela que era a rainha da tribo, ela que mandava em tudo ali. Só que não era uma coisa muito boa, porque na verdade eles faziam tráfico de escravos com os Estados Unidos. Veja, não é isso, isso não aparece muito no filme, tá? A parte de tráfico de escravos não aparece muito no filme. aparece ela surgindo como uma grande líder daquela tribo. Só que a gente sabe que essa tribo era uma tribo que fazia isso, era uma tribo que fazia esse tráfico de escravos. Então você tem de um lado os negros acusando esse filme de ser um filme racista, porque ele está glorificando uma tribo que foi uma tribo que fez, que participou do tráfico de escravos. E aí criou essa hashtag, boicote Woman King, não assista o filme Woman King, porque ele está glorificando uma coisa e tal, uma mulher empoderada, dizendo que é uma coisa bacana, tribo, e essa tribo da Romei não é uma tribo que participou desse tráfico de escravos. Beleza. Aí agora as feministas falaram, não, isso é um absurdo, isso daí é um machismo, por quê? Porque estão batendo num filme que foi feito só por mulheres, produzido por mulheres negras e glorificando uma mulher e estão batendo no filme por uma coisa que não aparece no filme, porque a parte do tráfico de escravos não aparece. É a mesma tribo, mas a história contada é outra história que é contada. Ou seja, é aquilo que eu falo pra vocês da autofagia esquerdista. Os esquerdistas ficam chateados quando, por exemplo, alguns... Eles até falam aqui no início a questão da Pequena Sereia que a gente mencionou. Eu até critico o filme da Pequena Sereia, mas não pela personagem negra, isso não muda nada no final das contas, né? Mas entre a esquerda, eles têm essas brigas, né? E é aquele negócio, por quê? Porque o esquema deles é um esquema que não é baseado no interesse das pessoas, não é baseado no dinheiro, é baseado em quem sofre mais, quem é mais coitadinho, aí você fica nesse negócio. Olha só como é que são esquizofrênicos os tweets, né? A Krista fala aqui que eu não acredito que tenha uma hashtag que tenta fazer um filme feito por mulheres negras falhar. Eu vou ver o filme e coisa e tal, né? Veja o filme e aprenda a história do que aconteceu e coisa e tal. Aí a outra aqui diz que não, que tem que boicotar a Woman King, porque estão fazendo isso como se fosse uma coisa normal, traficar escravos e coisa e tal. Esse é o filme mais ofensivo aos negros americanos em 40 ou 50 anos e coisa e tal. Enfim, aí eles falam aqui que não, que embora o filme tenha sido produzido por mulheres negras e com atrizes negras, as escritoras são mulheres brancas, então são mulheres que não estão nem aí para o sentimento do negro, escreveram um roteiro que é para glorificar a mulher, mas não necessariamente a mulher negra e coisa e tal. Ou seja, entenderam o problema aí, né? Eu sempre tive essa dúvida, né? Nessa categoria de coitadismo da esquerda, quem que ganha entre mulheres e negros? É uma coisa que é tão sem sentido isso. O negócio todo é o que eu falo, na ética libertária, o correto é trata todo mundo igual, todo mundo tem direito de propriedade privada, ninguém tem privilégio de nada, ninguém tem lei diferente nem prejudicando nem ajudando nada, o resto, meu amigo, o que surge das relações entre pessoas é o que naturalmente vai surgir, é o melhor que dá para fazer em nome da igualdade. Querer consertar desigualdades naturais com mais desigualdade no outro sentido só gera mais problemas, só gera mais complicação, só gera um sistema que acaba sendo injusto para outras pessoas. Então, enfim, está aqui, tem um monte de tweets sobre isso. Eu fiquei até curioso de ver esse filme, acho que deve ser um filme interessante. É aquele negócio, não tem... O que o pessoal fala aqui, olha só, o ideal é você ver o filme e lembrar do aspecto histórico dele. Como fala aqui uma outra mulher, não boicote o Woman King, é ao contrário. Aprenda mais, o filme fala sobre os horrores do tráfico de escravos e como isso afetou mulheres negras especialmente. Ele não glorifica a escravidão, ele condena isso. Enfim, fica à vontade aí cada um para ter a sua opinião. É muito engraçado como é que o pessoal fica... É o que eu falo, a esquerda é autofágica, não tem jeito. Esse sistema, a grande beleza do sistema legal do libertarianismo é justamente o fato de que ele é coerente. Ele é coerente. Você, seguindo a ética libertária, você resolve qualquer problema sem ter conflito. Com o sistema do coitadismo esquerdista, você não consegue isso. Você sempre vai ter alguma coisa, alguma opinião, algum negócio, de algum jeito, um conflito entre quem é mais coitado do que quem e acaba nessa autofagia. Há feministas versus movimento transgênero, feministas versus movimento negro, movimento negro versus não sei o que lá. No final das contas, meu amigo, é por isso que eu falo, eu não me preocupo com isso. Eu acho que isso daí naturalmente nunca vai ter força na sociedade porque, no final das contas, é autofágico. Uma parte acaba destruindo a outra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, Considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.